157 Você tem uma tatuagem aqui no peito 157 Ixi, que onda é essa, meu irmão? 157 é caralho O símbolo do código penal Que significa roubo É verdade, mas... Você se titula um ladrão? Seu sim, o que? Você acha, se você se acha um ladrão? Não E por que essa é tatuagem? É tatuagem aí, rapaz Essa tatuagem aqui é minha Você colocou ela por quê? Porque eu quis Mas tem uma razão, ninguém coloca uma tatuagem, mas simbolizando o quê? Que você é ladrão ou porque você gosta desses números aí? Porque eu dou valor número 5 7 Ixi, que onda é essa, meu irmão? Eu tive que carregar a louva do cara, meu irmão A... A...